O Rio dos Sinos deve receber atenção especial a partir de julho. A fiscalização deve ser reforçada no trecho entre Campo Bom e Canoas. E a principal ideia é monitorar as águas diariamente em diversos pontos. E para falar sobre este assunto está aqui conosco o diretor executivo do ProSinos, Júlio Dornelis. Olá, Júlio. Boa noite. Seja bem-vindo. Olá, boa noite. Bem, para que a comunidade entenda como que funciona nos dias atuais, né? A gente sabe que a partir de julho aí vai aumentar, digamos assim, o monitoramento do Rio dos Sinos. Mas atualmente, como que são monitorados? Isso acontece diariamente? Hoje nós monitoramos dois pontos de modo permanente diário. Um ponto é o ponto de captação de água do Semai, em São Leopoldo. E o outro ponto é um pouco mais abaixo, junto ao antigo clube Humaitá, um pouco depois da ponte 25 de Júlio, no sentido ali do centro de São Leopoldo, pelo rio, indo na direção de Sapucaia do Sul e Portão. São esses dois pontos que a gente monitora diariamente. Além disso, a gente tem feito o ProSinos junto também com o Instituto Martim Pescador. Nós temos feito navegação, seja com o barco do Instituto, seja com o nosso barco próprio e as nossas sondas móveis. Nós temos monitorado semanalmente diversos pontos. É difícil de dizer quantos, mas esse número varia, depende das condições até de navegação do rio, do nível do rio, das condições climáticas. Mas seguramente nós monitoramos todos os pontos mais críticos hoje, de modo semanal. E quinzenalmente a gente consegue fazer esse monitoramento mais estendido, desde Campo Bom, descendo até a Foz do Rio de Sinos, ali na divisa de Canoas com Porto Alegre, no delta do Jacuí. Bem, quando falamos de monitoramento, o que são analisadas nessas fiscalizações, Júlio? Hoje o que a gente faz, a partir de um ano atrás nós instalamos um servidor, ao longo do ano compramos essas sondas móveis, adquirimos um barco. Esse projeto está todo integrado, uma ideia de um sistema todo de gerenciamento, monitoramento da bacia dos sinos, que nós vamos chegar um dia a ter 50 pontos de monitoramento diário no rio de sinos, inclusive nos arroios e nos seus afluentes principais, tipo o rio Rolante e o rio Paranhana. Isso com certeza nós vamos atingir isso. E hoje a gente tem dados como o nível do rio, a questão do oxigênio na água, a presença de oxigênio dentro da água, que é um fator determinante para a vida aquática e para a qualidade da água. A questão da condutividade, que é algo que pode indicar sempre a presença de metais pesados, de alguma contaminação para os produtos químicos de origem industrial. Além disso, o pH, a temperatura da água, alguns outros parâmetros que a gente monitora com as sondas. E alguns outros parâmetros estendidos vêm por análise de laboratório. Ah, bem, são diversos análises aí que vocês fazem. Bem, e a partir de julho, essa mudança, como que ela foi decidida? Você já tinha um planejamento há bastante tempo? Sim. E o que vai ocorrer, né? Qual vai ser a grande, digamos assim, mudança para... O que ocorre, isso tudo está dentro desse projeto maior que eu te falei, né? Sim, aham. De monitoramento de toda a bacia hidrográfica, quando a gente vai ter todo um sistema integrado... Vocês têm a previsão de quando esse projeto... Não, eu te diria assim, a meta é em até cinco anos a gente ter esse monitoramento em tempo real, em cinquenta pontos no mínimo, desde a Nascente até a Foz do Rio, inclusive os afluentes. Os afluentes. Isso nós vamos conseguir isso. Agora, pode ser que a gente consiga isso até antes, porque com a partir de julho agora, nós já vamos saltar de dois pontos para quatorze pontos monitorados diariamente. Sim, é um número relevante, né? É um número importante e principalmente porque esse trecho de Campo Bom até a Foz é o trecho mais crítico. Aí começa a ingressar a maior concentração populacional, a maior concentração industrial, então tanto efluente de esgoto, né? De origem doméstica vem para o Rio através, principalmente através dos arrois, desde Campo Bom até a Foz em Canoas. E também vem o maior volume de refluente de origem industrial. Então esses são, eu te diria assim, que 80% da tarefa, quando nós entrarmos em julho, nós já vamos estar fazendo. A questão é que os outros pontos, para a gente chegar nos cinquenta, eles são importantes não só para a qualidade da água, para a questão da vida dos peixes, da vida aquática. Eles são importantes, inclusive, para a gente monitorar as tiagens, monitorar as cheias do rio, servir de instrumento de orientação para defesa civis, pesquisa, para todo tipo de pesquisa, inclusive aqui da Fevale também, pode ser um instrumento fundamental para as próximas gerações. Sim, bem, isso também vai demandar mais pessoas trabalhando, né? A partir desse mês. Exatamente. Essa contratação que nós estamos fazendo é exatamente isso. O controle, o mando, o gerenciamento, a efetivação desse monitoramento segue do ProSinos. O que nós estamos possibilitando é a contratação de mais serviços, de mais pessoal, para complementar aquilo que nós fazemos hoje, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? Nós precisamos, e esse pregão, inclusive qualquer pessoa jurídica, a própria Fevale pode participar, uma OSCIP, uma ONG, ou uma empresa, não há restrição quanto a isso. A questão é se a empresa vai ter condições de atender o que nós estamos solicitando ali com aqueles valores de referência que nós colocamos nesse processo. Bem, aproveitando que você está aqui falando dessa mudança, como que se encontra o Rio dos Sinos atualmente? A gente sabe que a chuva está escassa aqui na região, né? Está preocupante? É bastante preocupante, né, Bruna? Porque nós estamos com uma estiagem muito prolongada. Eu lembro que, eu acho que há 20 ou 30 dias atrás, nós falávamos em mais de 200 dias de estiagem. Houve uma ocorrência de chuva mais frequente agora em junho, mas essas chuvas foram em volumes muito aquém do que seria o normal para esse período. Hoje o Rio dos Sinos está oscilando entre 1,30 e 1,70 e 1,70. E o nível dele normalmente? O nível dele, por exemplo, no ano passado, nesse mesmo período, ele estava oscilando entre 5 metros e 5,5 metros. Então, realmente está... Ali em São Leopoldo, está muito aquém, ainda há um déficit hídrico muito grande. Os meteorologistas falam uma transição de Laninha para Laninha, que possivelmente as chuvas vão ser retomadas, mas já se falou que isso ia ocorrer em maio, que ia ocorrer em junho, nós já estamos indo para o final do 15º de junho, vamos entrar em julho. Então, é uma situação bastante difícil e a gente tem dito sempre, não é só o Rio dos Sinos, qualquer rio do mundo, mesmo o Amazonas, enfrentaria com muitas dificuldades um período tão extenso com déficit hídrico, com déficit de chuva. Então, não é só o nosso Rio dos Sinos, que é um rio até de porte, bastante pequeno, se comparado, por exemplo, com o Rio Amazonas, com o Rio São Francisco, outros rios que são muito maiores do que o Rio dos Sinos. Bem, Júlio, infelizmente o nosso tempo é curto, mas vamos deixar aí, a gente sabe, que tem toda essa equipe trabalhando em prol do Rio dos Sinos, mas a gente sabe também que a comunidade pode ajudar, muitas vezes foram feitas campanhas, conscientização, preservação do meio ambiente, incluindo o controle da água em sua casa. Eu queria que você aproveitasse que está aqui conosco e alertasse mais uma vez a comunidade hamburguense e da região para cuidar do nosso rio. É muito importante, a gente tem percebido que a população de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, todo o Vale dos Sinos, do Paranhana, tem cooperado muito com o uso racional da água. Isso tem sido fundamental, inclusive, para a gente enfrentar esse longo período de estiagem. O importante é isso, as pessoas incorporarem isso como hábito na vida, até porque reduz até o custo da conta de água e a pessoa economizando também aí na questão financeira também está cooperando com a questão ambiental. E cada vez vai ser mais rotina na nossa vida, né? A água é um bem que é finito, a gente não pode desperdiçar e a população pode cooperar, inclusive acessando o nosso Twitter, o Face, as redes sociais hoje, entrando em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Ministério Público, ou direto com o ProSinos, pode nos ajudar bastante nessa vigilância. Bem, esperamos também que em época de Rio Mais 20, o pessoal entre nessa onda de sustentabilidade e conscientização ambiental. Bem, Júlio, obrigada por sua participação no nosso telejornal hoje. Nós que agradecemos pelo ProSinos, pelo nosso prefeito Arivanazzo, que o presidente também comanda esse trabalho magnífico e vocês sempre nos dão esse espaço importante para nós. E sempre daremos, que é muito importante. Obrigada por sua participação. Obrigado, Bruno.